Fala pessoal, tudo bem? Bom, mais um mês, estou voltando aqui, mas hoje para falar da temática IST. E comigo, obviamente, vocês já conhecem melhor, Rafa Dortas. E aí, Bruno, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo bom. Ótimo. Bom, pessoal, obviamente a gente vai falar dos case aqui da carteira, do que que a gente, o que que mudou, ou não mudou, mas provavelmente a gente já sabe que mudou, o que que esses novos cases que vieram para a carteira IST, características, as nossas ideias e teses. Mas antes disso, Rafa comentou aqui nos bastidores, antes da gente começar o papo, que você tinha um tema legal para trazer, uma info nova que agregaria valor para a galera. O que que é, Rafa? Uma consultoria muito reconhecida de mercado publicou recentemente um estudo sobre IST nas empresas do Ibovespa. Então, o que que essa consultoria fez? Ela pegou um recorte de cerca de 88 empresas, essas 88 empresas estão no Iboves, elas representam cerca de 684 bilhões de dólares em termos de valor de mercado. Então, um recorte bem importante. Primeiro, o que que essa consultoria fez? Primeiro, verificou dessas 88 empresas quais delas tinham relatório anual e para aquelas 77 que tinham relatório anual, ela fez uma análise de quais são os tipos de informações que são colocadas no relatório anual, quais são os frameworks utilizados, e aí traduzindo um pouco o que que essa consultoria trouxe de resultados. Em termos gerais, quais são os três principais temas, mais materiais que os relatórios de sustentabilidade ou os anuais exploram, são os seguintes, condições de trabalho, capacitação e retenção de funcionários, ética, integridade e mudanças climáticas. Esses são os três principais temas. Outro tema que essa consultoria trouxe foi um pouco a temática de diversidade. A gente fala bastante, né, de como que as empresas estão olhando para a diversidade. Então, em termos de diversidade sobre gênero, como que as empresas estão reportando? 99% delas reportam já dados de gênero, 81% reportam dados sobre geração, então quanto que daquele meu grupo de funcionários tem determinada faixa etária ou tem uma faixa etária menor ou maior, 69% reportam dados sobre raça, 63% reportam dados sobre PCD e 35% reportam dados sobre LGBTQIA+. Dentro das temáticas de gênero e raça, alguns dados interessantes aqui, tá? O percentual médio de mulheres em cargos de liderança dessas empresas é 30%, o percentual médio de mulheres em conselhos de administração é 15%, o percentual médio de negros em cargos de liderança é menor, é 15%, e o percentual de negros em conselhos de administração é de 3%. Então, a gente vê aí uma discrepância, né, olhando para os dados de gênero e raça. Acho que, de maneira geral, era isso que a gente queria contextualizar. Outro dado importante, a gente sempre fala aqui que é uma boa prática de ESD, você ter os seus dados auditados, assim como você tem os seus dados financeiros. Esse percentual, ele aumentou cerca de 10% de 2021 para 2022 de empresas que têm os seus dados auditados por uma terceira parte independente. Ou seja, dá para dizer mais ou menos que foi um grande raio-x, assim, da temática ESD, de ir olhando para o mundo corporativo, né, assim, entendendo, fazendo meio que os benchmarks internos, o que que poderia ser, né, de forma generalista, né, aliás, não generalista, mas pegando, né, as principais vertentes, as principais características, né, de o que seria uma adoção de uma, da boas práticas ESD e o quão, como é que a indústria como um todo, né, as empresas, o quão distantes elas estão de algumas, de alguns grandes objetivos. Seria mais ou menos isso. Isso, mais ou menos isso. Acho que, de maneira geral, a gente destaca temas materiais. Poxa, mudanças climáticas é um tema super material, pegada de carbono, quanto que você divulga esses dados, se você tem meta ou não para reduzir a sua emissão de carbono. E um outro tema também é a diversidade, que a gente trouxe aqui, os principais dados. Boa, legal. Bom, pessoal, feito esse papo inicial, aliás, super enriquecedor, vamos falar um pouquinho agora da carteira, especificamente, né, do mês agora aqui. Do mês, deixa eu ver, mês novembro. Mês de novembro. Então, eu vou olhar aqui a data, porque eu já estava lá. Bom, Rafa, foram feitas três trocas. Isso. Confesso a você que uma delas já era uma velha conhecida empresa, um setor até que, poxa, cai que nem uma... Acho que, inclusive, já esteve na carteira no passado, pequeno spoiler. As outras duas empresas, eu confesso que eu não lembro. Uma delas, com certeza, não. E a outra do setor financeiro, eu confesso que agora eu não me recordo se ela já esteve pela carteira. Já esteve na carteira, este ano já esteve na carteira. Então, ótimo. Quer começar por esta, do setor financeiro? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, a primeira inclusão da carteira ESG é o Banco ABC. A gente já falou um pouquinho do que o Banco ABC faz em termos de práticas ESG. A gente vai começar de uma forma um pouquinho diferente. A gente sempre fala do E, do S e do G. Antes da gente falar das práticas em cada uma dessas dimensões, o que o Banco ABC tem, que a gente gosta, que a gente acha, tem muita relação com boas práticas ESG. O Banco ABC emitiu 100 milhões de reais em títulos de dívida social. Essa emissão foi feita em 2020. Em janeiro de 2021, já tinha 100% desse valor alocado na carteira. Qual que é a destinação dos recursos aqui? É financiamento ou refinanciamento de clientes PME, pequenas e médias empresas, dos setores de saúde. Então, a gente está olhando para distribuidoras de medicamentos, hospitais, clínicas, indústrias farmacêuticas nas regiões Norte e Nordeste. Acho que esse é um grande diferencial que o ABC traz. O ABC também tem muito forte, que é muito relevante para o setor financeiro, para o setor bancário, como que ele vai analisar os seus clientes do ponto de vista de riscos ambientais, sociais e climáticos. O ABC tem uma análise de risco que ela se compromete a não ter, o banco se compromete a não ter nenhum tipo de relacionamento com clientes ligados a trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão, clientes que estejam explorando, de alguma forma, jogos de azar ou atividades envolvendo amianto ou exploração sexual. Acho que esse é um panorama geral do Banco ABC. Indo para a parte social, o ABC tem um programa de empreendedorismo que está olhando para funcionários, que os próprios funcionários do ABC proponham soluções para problemas de saúde. Em 2021 foram apresentados 60 projetos, em 2020 foram apresentados cerca de 20 projetos. Então a gente vê um engajamento maior. O ABC também tem um engajamento bem forte com seus funcionários, então eles têm um canal ABC com você, uma plataforma 24 horas que oferece serviço de profissionais de advogados, psicólogos, assistentes sociais, planejadores financeiros. A ideia é auxiliar os colaboradores do Banco ABC nas soluções de problemas que podem afetar a vida pessoal e profissional, porque o ABC entende que aquela questão pessoal acaba também afetando a sua vida profissional. E misturando um pouco o ambiental com governança, o ABC recentemente, a gente olha sempre para o relatório de 2021, criou uma área dedicada para a ESG e tem um comitê também que faz toda a gestão desse tema dentro da empresa. Acho que de maneira geral era isso que a gente queria trazer para o ABC. A segunda empresa que eu falei, vou deixar a empresa da parte de pênis de capital ali por último. A segunda é um tema que, inclusive, faz parte da tese de investimento da própria companhia. Quem seria essa que retorna para a carteira depois de um tempo? Raizen. Raizen, perfeito. Então, Raizen, poxa, acho que a empresa é gigante, eu não vou nem comentar muito, foi o maior IPO de 2021, é uma coisa absurda. E como que a gente vê que a Raizen tem boas práticas ESG? De maneira geral, todos os fornecedores da Raizen, mais de 50%, tem uma certificação socioambiental em que é verificado quais são as condições de trabalho que esses fornecedores aplicam, quais que são as condições de preservação ambiental. Então, a gente vê não só a Raizen com boas práticas dentro dela, boas práticas ESG, mas também um incentivo muito forte aos seus fornecedores. Acho que essa é uma parte super importante que a gente vê na Raizen. Outro tema interessante é para a parte de diversidade, mulheres, então hoje a Raizen tem 20, hoje, de acordo com o relatório de 2021, a Raizen tem 21% de mulheres em cargos de liderança, a meta até 2025, meta de curto prazo, é que esse percentual suba para 30%. Então, a gente falou um pouco mais geral de governança, a gente navegou um pouquinho pela parte social e para a parte ambiental, a gente entende que é super interessante a ambição da Raizen com relação ao tema de mudanças climáticas. Então, a Raizen tem uma série de compromissos para serem alcançados em 2030, como, por exemplo, ampliar em 80% a produção e oferta de energia renovável, reduzir em 20% a pegada de carbono do etanol, aumentar em 80% a participação de negócios sustentáveis dentro do seu EBITDA, então conversa muito com o que você estava comentando, e reduzir em 10% a intensidade de carbono nos seus produtos. Boa. Eu até aqui, a gente falou rapidamente, a Rafa falou de ABC, acabou que eu não falei muito da parte do fundamento, então, deixa eu começar por Raizen. até pela questão recente do setor de açúcar e etanol, que teve a mudança do PLP18, onde o etanol acabou sendo realmente afetado negativamente pela redução do imposto da gasolina, deixando o etanol menos competitivo, isso acabou, de fato, impactou negativamente todo o setor de açúcar e etanol, Raizen, obviamente, também está dentro disso. Agora, quando a gente olha as perspectivas de médio e longo prazo, inclusive a empresa assinou recentemente, ontem saiu o Fator Levante, se não estou enganado, o maior contrato de etanol é 2G, que é o etanol de segunda geração, que na nossa avaliação, inclusive, poderia gerar alguma coisa próxima a R$ 4,00 por ação de retorno potencial, mas mostra que toda essa temática, não é uma temática, mas, digo assim, essa linha de crescimento de renováveis, de fato, está começando a se tornar cada vez mais tangível para o mercado a capacidade de geração de valor da empresa. Hoje a Raizen está mais ou menos, acho que, R$ 4,70 por ação. Só para vocês terem um pouco de ideia, próximo ali a R$ 4,00, é basicamente você pagar zero por todo o potencial de crescimento de renováveis. Então, nesse R$ 4,70, você está pagando muito pouco por todo esse retorno potencial que vem dessa nova linha de negócio e empresa. A gente, aqui, olhando para o fundamento, a gente gosta bastante da tese. E acho que só mais um ponto da Raizen, que corrobora com tudo que você disse, Bruno. Em 2022, a Raizen captou R$ 1,2 bilhão em dívidas e SD. Então, também, de alguma forma, está ajudando no custo de capital da empresa. E isso está muito relacionado, essas dívidas, por exemplo, qual que é a destinação dos recursos, tá? Investimentos alinhados ao plano de expansão que considera energia limpa, renovável e sustentável. Então, super a ver com essa nova linha de negócios e a gente acredita que é uma crescente. Cada vez mais a Raizen vai ter espaço para emitir esse tipo de dívida. Boa, legal. Inclusive, pessoal, só voltando assim, o ABC também está na carteira de small cap. Assim, tentando resumir um pouco, um banco super redondo, entregando a rentabilidade do seu patrimônio ali próximo aos seus 15%. Negociou um múltiplo que a gente acha relativamente até bem barato. É um ativo small, mid cap. Mas, de fato, um modelo de negócio super bem definido, um balanço bem conservador. Eles são super conservadores na parte de provisão, concessão de crédito e, ainda assim, conseguem entregar um retorno sobre capital bem atraente. E, Rafa, uma empresa de bens de capital vindo para a carteira esse mês. Uma small cap, que, inclusive, ia ter um novo spoiler, a gente reiniciou cobertura recentemente aqui no banco. Quem seria? A Mills. A Mills engenharia própria. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho dela. Bom, a Mills, ela tem uma meta super clara que também está alinhada ao modelo de negócio que tem muita relação com o ESG. Então, o que a Mills quer ser? A Mills quer ser o melhor parceiro de serviços de locação e venda de plataformas elevatórias. Qual que é o modelo de negócios dela? Está muito focado com economia de compartilhamento. Então, a Mills valoriza o uso e não a posse. Então, aquele mesmo equipamento pode ter diferentes usuários. Isso está muito relacionado com o tema de economia circular, com o tema de ESG. A Mills, de maneira geral, ela fez, há alguns anos atrás, ela publicou isso no relatório do jornal de 2021. A matriz de materialidade nada mais é do que você falar com vários stakeholders e entender, poxa, na minha agenda ESG, o que é importante? O que vocês querem escutar nos meus relatórios? E aí, desse levantamento que foi feito, quais são os temas que os stakeholders da Mills, incluindo os investidores da Mills, querem saber? Promoção da diversidade, disseminação da cultura ESG, desenvolvimento de fornecedores com temas ESG, redução do impacto ambiental. Então, temas aqui super importantes para a agenda ESG. Também, de maneira geral, agora, tocando um pouquinho em governança. A Mills tem aqui uma prática de ter uma auditoria nas filiais, uma auditoria interna que acontece duas vezes ao ano e essa auditoria, ela quer olhar para as filiais com relação a temas de saúde e segurança do trabalho e meio ambiente. Indo para a agenda social, a Mills me surpreendeu quando eu vi esse dado, tem 38% de mulheres no conselho de administração, que é bem diferente do que a gente acaba vendo aqui. Metas para 2025, a Mills quer aumentar de 22% para 40% de mulheres em cargos de liderança e de 27% para 40% de negros em cargos de liderança. Ela também, que eu achei super interessante, ela quer garantir que 100% dos seus colaboradores em até três anos da data de admissão tenham formação completa e ensino médio. Então, a Mills também está querendo resolver um problema social super sério. Outro QPI interessante para o tema de diversidade que a gente não vê muito nos relatórios é que eles têm um percentual da força de trabalho, cerca de 1%, que é proveniente de refugiados. Então, também, eles têm vários programas que querem alcançar esse tipo de público. Antes de eu passar para o ambiental, na parte social, o que eu achei bem interessante é que eles têm um treinamento para o cliente sobre saúde e segurança do trabalho, sobre como é que o cliente pode melhorar o uso daquele equipamento, produtividade. Então, a gente vê aqui uma vontade muito grande da Mills de conseguir influenciar toda a sua cadeia. E na parte ambiental, a Mills tem como meta para 2025 aumentar em 60% o número de máquinas elétricas e híbridas na sua frota, instalar 100% de estações de tratamento de águas nas suas filiais para que ela consiga reutilizar a água na hora da lavagem dos equipamentos. E aí, só para a gente finalizar a parte de governança, existe, né? Ela já tinha alguns comitês que olhavam para a ESG, a partir de 2022, ela vai ter um comitê maior que vai olhar para a gente em gestão e sustentabilidade e acho que isso de maneira geral que a gente queria trazer para a Mills hoje. Acho que boas práticas ESG e o modelo de negócios alinhado à temática de ESG. Boa, legal. Bom, a Mills, a empresa que fez a Pio lá em 2010, acabou sendo ali impactada negativamente pela redução do tamanho da indústria de construção civil, de obras de construção civil. Ela tinha uma exposição grande a esse setor. Passou por um processo de reestruturação, modificou a sua pizza ali de receita, muito focada agora na plataforma elevatória. Então, uma empresa que hoje está muito menos exposta ao setor de construção civil, tem um retorno sobre capital investido marginal, poxa, super saudável, uma coisa próxima ali a seus 25%, 23%. Um crescimento que a gente enxerga para frente também na casa, o crescimento composto na casa seus 20%, 22%, até ali entre 2022 e 2025. E a gente acredita em um valor extraativo, uma forma de você conseguir também se expor a esse setor de plataforma elevatória, que é um setor muito mais focado no varejo, são demandas bem específicas, mas você tem uma exposição bem diversificada em vários setores da economia. Também está na carteira de small cap, também entrou nesse mês. Então, uma tese legal, a gente reiniciou a cobertura no início de outubro, mas hoje é dia, agora estamos em novembro, eu fui lá, acho que foi o dia 4 de outubro, por ali, teve o nosso relatório, vale a pena conferir quem não olhou. Rafa Dortas, muito obrigado mais uma vez pela sua presença por aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite, Bruno. Boa, fechado. Pessoal, então, gostou do vídeo? Joinha, compartilha para quem gosta, não está inscrito, se inscreve no canal, o relatório, o link do relatório vai estar aí na descrição do vídeo e a gente aguarda vocês no próximo mês. Um abraço, até lá.